E aí galera, tudo bem? Como o próprio título diz, estamos aqui no DCS World, no mapa do Cáucaso. Essa versão aqui do DCS World, aquela versão mais atualizada. O Beta, eu saí de lá para fazer um teste aqui rapidinho. Houve uma atualização aqui. E como o próprio título diz, vamos fazer um teste com a GBU12. GBU12, isso aqui eu vou dar, vamos dizer assim, procedimento aos vídeos anteriores, onde estava tendo aqueles probleminhas da bomba não cair em cima do alvo. Depois de algumas atualizações, eu passei lá no fórum e andei olhando algumas coisas para ver se o pessoal ajudava. Por isso eu vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui. Só vou mostrar um negócio aqui, que eu achei no manual. E depois que eu não estiver lá próximo do alvo, que eu vou ter de editar aqui para ficar curto. Aí eu mostro para vocês a configuração. Só vou mostrar um negócio aqui. Espera aí. Essa função aqui, ó. É, menu, F8, esse F4 aqui, ó. Isso aqui é para colocar uma viseira de cor preta no capacete. Quer ver? Vamos dar uma olhada lá fora. Só olhar aqui para fora, senão fica difícil. Dá para ver lá? Dá para ver lá? Deu para entender? Ela escurece um pouquinho, um pouquinho só. Eu acho que o objetivo é só isso. Mas vamos deixar de falar aqui, porque o vídeo está correndo. Eu vou decolar aqui. Quando estiver lá perto do alvo, eu faço a configuração do armamento. Bora lá. Edição, pessoal. Vai ser na edição. Por favor de ficar curtinho. Mas ficou bonito na foto, hein? Vamos colocar aqui para o Waypoint 5. Vamos só alinhar aqui e aí eu vou começar a configurar o armamento. Estamos fazendo um novo teste de GBU-12. Esse vídeo é praticamente uma continuação dos vídeos anteriores, pessoal. Houve algumas atualizações. Andei lendo o manual. Não achei nada. Fui no fora. Achei algumas coisinhas. Vamos postar aqui. As bombas estavam atravessando os alvos. Vamos ver se nós resolvemos isso agora. Só conferir um negócio aqui. GBU-12. GBU-12. Vamos para cá. Vamos ligar o nosso... Vamos colocar o código do laser. Vamos colocar o 16-8-8 só para ver se ele funciona. Estava com dúvida com esse código também, filho. O POD. Vamos ligar ele agora só no stand-by. Volta aqui. POD só no stand-by. Beleza. Só configurar o nosso alvo lá. O caminhãozinho. A casa. O saudadinho. Vamos deixar aqui perto. Conhece aquela frase? Não estaciona na porta da minha casa? É. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Esse cara está perto demais. Estou achando que a bomba vai atingir ele. Pera aí. 46 milhas. Só desceu o sensor ali. Ah, o TDC não... Tem de acionar aqui. Agora que você aciona ele. TDC. Agora o sensor desce. Aqui está longe. Opa, caiu em cima. Opa, vai que você consegue. Sem minha. Vamos passar para cá. Estou vendo? Bolou o fonear com esse sensor, filho. Esse aqui não é no 1x10, não. Mas esse sensor aqui é uma porcaria, filho. Pera aí. A princípio está por aqui. Estrada, estrada, estrada. Aqui. Aqui é a nossa esquerda. Vamos dar um auto zoom aqui. Ah, está ali. Observe que ainda continua com aquele problema. Nessa distância que eu estou aqui, a construção que eu coloquei aqui no mapa não está visível. Aí, detalhe o seguinte. Vamos jogar a bomba na casa primeiro. Armado. Fire. Não. Vamos ligar ele por último. Marca. Laser. Marca. Treino. Isso aqui é treino. Não. Isso aqui é laser. Isso aqui é treino. Isso aqui é marca. Beleza. Só esperar ele chegar ali. Armamento. Selecionado. 29 milhas. Coisa rápida, pessoal. Como eu estava dizendo, isso aqui é uma sequência do vídeo anterior. Ou dos vídeos anteriores, né? Eu fiz algumas modificações. Ah, está faltando uma coisinha aqui, pessoal. O fusível. Também não achei nada no manual. Tive de olhar lá no fórum. Eu estou carregando aqui só a GBU12. Automaticamente ela carrega para esse aqui. T. Espera aí. Só a anotação aqui que eu tinha colocado. Porque esses números aqui é foda. Ela fica nessa safe. É TIN, TIN, TD1, não, TD1 e TD2. Qualquer um desses três, ela funcionou. Eu fiz um teste para cada. Estou fazendo mais um teste na TD2, que é a terceira, né? Não sei qual a diferença delas. O manual não fala nada. E no manual não tem nada. Vamos deixar ela aqui. E vamos jogar só uma bomba. Essa é a mudança significativa. Eu acho que essa era a mudança significativa quando aquela situação onde a bomba foi lá para o mar. Você não sabia para o que ela está indo para aquele lado. Mas mesmo assim não justifica a bomba cair em cima do alvo e não destruir, né? Essa parte eu acho que faz parte da atualização. Essa aqui é a distância até o alvo, ó. Quando ele tiver mais ou menos 10 milhas, aí a casinha aparece aqui. Você quer ver? Olha lá, 14. Aí dá tempo de você trabalhar ali ainda. E vamos ligar o fire só quando ele tiver a bomba caindo. Olha lá, ele selecionou como ponte, né? Só que nós não queremos ele não, pessoal. Vamos jogar uma bomba em cima da casinha primeiro. Eu falei mais ou menos 10, né? Aqui, ó. Ela apareceu, ó. Vamos para cá. A área fica aí, em cima da casinha. Está cheio de formiga mal ali. Só tem cara do mal ali, pessoal. Só tem insurgente. Olha onde o carrinho está, ó. Pertinho da casa. Jogando uma bomba de 500 libras. O que você acha que vai dar? Vamos ver já. Vamos colocar esse sensor aqui. Beleza. Imagem. Vamos colocar uma câmera. Olha lá como é que está bonito na foto. Vai descer uma bombinha. Já veio o 12. Estamos a 13 mil pesos. Os caras nem imaginam que nós está aqui em cima. Beleza. Vai. Desce lá, meu bem. Vamos ver se nós resolvemos esse caso agora. Beleza. Descendo. Depois que ela começar a descer, imediatamente você aperta aqui no fire. Aí, piscando. Beleza. Travadinho. Vamos dar uma olhada lá fora. Vamos distanciar aqui. Não sei como é que vai ser isso. Vamos ver se a bomba atravessa a casa ou se ela destrói agora. Ai. Olha lá. Até o caminhãozinho foi de lambuja. Oh, coitado. Só lá mesmo. Não tem culpa não, pessoal. É efeito colateral. Você nem preocupar que depois dessa tem atravessa qualquer coisa, né? É isso aí, pessoal. GBU12 atualizado e agora funcionando 100%. Com essa configuração aqui, ou qualquer uma das três. Uma, duas, três. Eu testei nessas três aqui e funcionou. Beleza. Isso aqui é para a bomba não ir para aquele lugar. Só Deus sabe, né? Naquela situação do vídeo anterior, quando eu joguei ela, foi lá para o mar. Isso aqui resolveu isso. Agora, a questão da bomba atravessar o alvo. Eu acho que foi a atualização que passou aqui pelo DCS. Espero que tenha sido útil. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.